E aí, papai, fala que fala, rapaziada, qual é a boa? Ó, Lucão tá aqui, comprometido, jogando um brauzinho, demorou pra abrir essa live porque os problemas aqui do programa de live é uma doideira, sempre essa loucura, vocês já sabem, quem acompanha o Lucão há tempo, esses programas é uma doideira, às vezes sejam todos bem-vindos, bora que bora, hoje a gente vai jogar um brauzinho naquele pique, eu não tô sozinho, mano, o Motep tá comigo naquele modelo, fala aí, Motepão. Alô, alô. É nóis, clã, quem que lembra dessa dupla clássica? Ó, agora, Motepão, dá pra falar porque no último vídeo a gente cortou essa parte, mas, galera, Motepão gravava comigo desde quando ele tinha 13 anos e agora o Motepão, ele tá com quanto, Motep? Tô com 18 agora. Galera, isso significa que eu tô ficando muito velho, pessoal, isso significa que eu tô ficando muito velho, Motepão gravava comigo com 13 e agora ele tem 18 e eu tenho 50. É mais ou menos isso. Ó, eu tô com todos os Brawlers, vou mostrar mais ou menos o estado da minha conta pra vocês. É, vazou aqui, né? Vazou o estado da conta do Lucão. Não comprei o Brawl Pass ainda, vou comprar agora, vou resgatar as coisinhas agora com vocês. Obviamente eu espero... Comenta aí, quem que tá me apoiando na loja, pessoal? Quem é que tá? Vamos comentar aí quem é que tá. Eu tô me apoiando porque às vezes eu esqueço. Vou comprar as coisinhas aqui, Motep. Primeira coisa que eu vou comprar vai ser o Brawl Pass pra gente já zerar o desafio zerando o Brawl Pass também. Vai ser a primeira coisinha que eu vou comprar. Calma aí, senão vocês vão ver meu cartão de crédito. Vocês não querem... não querem vazar isso, né? Aí lascou pro meu lado. Beleza. Aqui, ó. Compra realizada com sucesso. Oh, coisa boa, Motepão. Brawl Pass Plus. Tamo junto. E a galerinha comentando que apoiando na loja em peso. Gabriel, Enzo Cactus. Tamo junto, galera. Tamo junto mesmo. Já vamos resgatar tudo que dá, Motepão. É coisa, hein? Ah, vi. Tem bling. Tem coisarada. Tem até os star drop. Os emotes brabo aqui, ó. No tema medieval barra greco-romano. Que é a mitologia nórdica do Thor e etc. Muito maneiro. Eu adoro mitologia nórdica. Já assisti a série Vikings inteira. Eu amo essa pegada, cara. É monstruosa mesmo. E, Motepão, eu vi, cara, que o hype do Brawl Stars agora... Porque faz muito tempo que eu não jogo, né, pessoal? O hype agora é tu ter um... Pegar as fichas pra fama. É isso, cara? Motep, tá aí? Tá com coisa de fama, Lucão? É... Eu tô com a fama Lua 3. É... A Lua top ali já fica lá no sol. Então, ó. Eu tô pegando aqui que eu tô fama Lunar 3. Pessoal, vocês vão me confirmando isso. Vocês vão me ajudar agora. Antes eu ajudava vocês. Agora inverteu tudo. Qual que é a fama de vocês no Brawl Stars, pessoal? Comenta aí. Alguém é Lua? Como é que tá aí a fama? O legal é que a live tá sem delay nenhum. Tudo que eu falo, vocês vão ver na hora. Tem fama Solar. Nossa, cara. Lua 2. A galera tá como? Solar. A Solar é bem difícil, né, Motep? É difícil, é difícil. A Solar é complicada. Tem uns caras aí, ó, que tão jogando muito. Nossa, 1.500 pontos de poder, cara. Na minha época, pra conseguir isso, tinha que abrir 10 megacachas. Tô ganhando, assim, de... 1.500 moedas de ouro. Meu Deus! 1.500 blinks. Pessoal, já vamos começar, então, comprando uma skin no Bling. Que eu sei que a loja do Brawl Stars também é outra loucura. Ó, vou comprar umas geminhas aqui. Comprar umas geminhas, mano. Comprar umas geminhas humilde aqui, né? Comprar umas geminhas humilde. Também não tá fácil o negócio, né? Comprar umas geminhas humildes aqui. E eu vou comprar uma skinzinha com vocês. Ó, comprado, realizado. Vou comprar aqui, ó. A Bibi Thor. Vou comprar ela, meu Tepe. Puxa o martelo exatamente igual. Essa é brava. Parece a picareta do karate dela. Você viu já? Nossa, parece. Eu vou dar uma comprada aqui agora, ó. Ganhamos a Bibi Thor, pessoal. E... Nossa senhora! Moleque, o que que é isso? Vem tudo com a Bibi Thor? É, meu Tepe. É, vem até a ícone de perfil, hein? Não, desbloqueio o Brawl Stars inteiro quando compro ela. É mais ou menos isso, cara. Vou pegar aqui, ó. Recompensa grátis. Vou mostrar pra vocês a minha conta, pessoal. E vocês avaliam, porque agora inverteu o negócio. Avalia a minha conta pra ver se ela tá forte no Brawl Stars, pessoal. Eu acho que eu tenho praticamente todas as hipercargas, os Brawlers todos, poder máximo. Tem pouquíssimos Brawlers meus que não tão no poder máximo. Vamos analisando aí, pessoal. Tá brabo a conta? Ó, tem o Ângelo que eu não pay ali ainda. Tem a Maze e o Hank. Eu não pay, não joguei. O Ângelo nem joguei com ele, pra vocês terem uma ideia. É o Ângelo é a mira-cavala. Mira-cavala calibrada dos deuses? Então, gente, ó. Eu vi que a galerinha comentou que era pra eu jogar de Ângelo. Então, nós vamos fazer o quê? Já vamos começar naquele pique, botando o Ângelo no nível máximo, Motepão. Ângelo no nível máximo. Esquece tudo. Ó, nível máximozão. Bolado. E agora a gente vai colocar, comprar tudo que tem direito. Porque o ouro do Lucão é aquela coisa, né? O ouro do Lucão é quase infinito aqui no Brawl Stars. Eu vou colocar a engrenagem de velocidade, que eu adoro ela. E a engrenagem de mais um acessório. Porque eu adoro essa engrenagem também. Vamos comprar os dois poderes de estrela. Qual que é o brabo, Motepão? Já fala pra mim. Eu gosto da ulti que você fica em cima dela, você fica se curando. A ulti que a gente fica... A primeira Star Power. E o acessório. Dica de pro player aqui, pessoal. Não é todo dia que vocês têm essas dicas. O acessório de pular. O acessório de pular é o mais forte. O acessório de pular. E voa por um segundo. E as engrenagens, Motepão. O que a gente vai usar aqui, moleque? O mais forte é dano. Porque se ele tiver... Sem vida lá, ele vai dar 5 mil no tiro dele, eu acho. Dano. E? Ah, e dá pra usar o 4 gadget. Eu acho que é forte o 4 gadget. Dano e 4 gadget nele. Porque 4 pulos é quebrado, né, cara? Aham. 4 pulos é quebrado. Então um acessório eu acertei. O 4 gadget. Tá ótimo. Tem alguma skin? Tem skin no bling. Já vamos usar esse bling agora mesmo. Porque o Lucão não gosta de ficar segurando recurso. Mas jogamos pra frente. E é isso que a gente vê o que dá. Beleza? Tamo com o meu Ângelo aqui. Zero troféus. Vamos começar agora o desafio das 15 vitórias. E nós vamos quebrar tudo. Pessoal. Isso aqui não tá sendo nostálgico. Pra mim tá sendo nostálgico pra caramba. Inclusive ganhamos um novo membro. Bem-vindo ao Caramelo Kawan. E super chat que o homem tá distribuindo aqui, ó. Mandaram o cenzão, o Fox BR. Tamo junto, Fox. É nóis. Rapaz. Mas tem a rapaziada aí. Insana, né? Beleza. Lá, ó. Bele. Toma. Eu tenho que carregar, né, Motepão? Eu carrego o meu tiro. E tem que ser mira-cavala. Mira-cavala. É isso? Lá, ó. É, mira-cavala. Toma, então, a mira-cavala. Tu imita o cavalo? Aí é demais. É demais, Manoão. É que a gente já tá velho, né? Quando era criança, daí podia, né? Não, porque aí podia. O Motep não presta, pessoal. Esse cãozinho sacana é engraçado demais. Não tem como. Tá, eu tô acertando bem. Não tô não, Motep. Pra um cara que tá parado. É que jogar Brawl Stars é igual andar de bicicleta. Nunca esquece. Pode até voltar meio capenga, mas nunca esquece. Ui, caramba. Beleza. Essa ali foi feia, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, ó. Ah, o cara anda reto, velho? O que que é isso, Motep? O cara anda reto, velho? Quem que foi o craque? O que que foi essa diferenciada? O Golden? Oi, papai. O Goldenzinho não tá de sacanagem, não. Nossa, e olha o tanto de missão que a gente tá concluindo ao mesmo tempo. Isso é maneiro? Isso é bem maneiro. Beleza, já vamos resgatar aqui a nossa primeira recompensa Star. Primeira recompensa, veio nada que prestava. Tá tudo bem. Eu tô acostumado com isso. Nunca tive tanta sorte assim no Brawl, né? Mais ou menos. Spike do like que me dava sorte, só que agora ele cresceu. Tá igual Motepão, não quer mais imitar o cavalo. Não quer mais imitar, pessoal. Motepão, se a gente ganhar três, tu imita o cavalo pra nós? Eu tento, eu tento. Tá, eu vou botar uma musiquinha aqui pra live ficar mais naquele pique, animada. Cara, que isso aqui é raridade, né, Motep? Quando que junta a gente assim, ó? Já faz quanto tempo? Desde o último mundial. É, faz tempo mesmo. É mais de um ano e pouco. Né? Então vamos mais uma aqui que o Ângelo tá maneiro demais. Galera, tá muito bom você gravando Brawl Stars, Lucão. Mas vou falar pra vocês, galera. Galera, a galera aqui do canal tá dividida. É Brawl Stars e Roblox. É Blox, Fruits. Capitão, Lucão. Não tem como. Um Cactus... Um Cactus é a tripulação mais forte. Ai. Ah, estão na movimentação. Estão jogando de um lado pro outro, Motepão. Quem fez isso aí, quem ensinou isso pra vocês foi o Lucão, rapaz. Movimenta de um lado pro outro. Quem ensinou foi o Motepão, né? Esse aí que eles vão fazer agora na gente, Motep. Ele tá tentando aplicar. Olha lá, olha lá. Boa. Goldenzinho também. O moleque é nervoso. O time aqui é forte, pessoal. Motepão, mas isso também é troll, né? Foi de mortes? Num mapa aberto desse? Vai matando todo mundo, viu? E tá limpando, né? Olha lá, ó. Toma. A ult do Ângelo faz o que que eu não tô usando a ult? É, você joga uma puça que te cura. Ah, a ult é super cura. A ult é roubada. Ai. Eles dão veneno nos caras que você acertar se você estiver em cima. Ah, faz tudo, então. A ult dele faz tudo. Se você segurar no máximo, se você segurar no máximo o tiro dele. Com a ult, você deve dar acho que 8 mil de dano. Um tiro só. Ah, maneiro, cara. Maneiro demais. Escutando um rockzão, pessoal? Porque o cabelo do Lucão não tá grande à toa, né? Rockzinho. Quando eu jogava Brawl ou Motepão, meu cabelo era raspado e era loiro. Quem lembra? Eu era dessa época aí, do Lucão... Lucão do cabelo amarelo. Lucão do cabelo amarelo raspado. Agora é Lucão cabeludo e cabelo preto. Do Blocks Fruit. Do Blocks Fruit. Toma lá, ó. Sem vergonha. Pegar a estrelinha azul. Já pulo aqui, ó. Ai! Ai, que quebrada essa nova Brawler, Motepão. Com esses dash da ult. É forte mesmo. Toma, então. Toma, você é forte. Só carrego aqui na mira calibrada, Motep. Peraí. Tu tem que me passar as dicas, né, Motep? Tu fica segurando as dicas. Ó, lá, ó. Ó, 4k na cabeça, nas orelhas. Brabo. Motepão. É, não tem nem graça jogar contigo, cara. Tu é apelão. É, o Mortis tá forte também, né? Mortis em nível máximo do Motep. É, rapaz. Não tem pra ninguém mesmo. Pessoal, o cafezão tá na mão? Tá ficando frio? Coloca a Melody aí, Lucão, pra você ver nesse mapa aí. A Melody? Tem ela? É. Ah, o Motep. O Lucão parou de jogar Brawl, mas o Lucão continua um gemador, né? Daí tu também me respeita. Tu respeita a minha história. Tem até skin, ó. Ó. Tu gostou? É forte essa skin aí, é top, é top. Você vê, depois dessa ult você consegue pegar a bola com a ult, chutar, pegar a bola lá em cima e fazer o gol sozinho. Ah, mas daí como que eu vou fazer essas pro-player tricks? É fácil, é fácil, é fácil, é 3 dash que você ganha. 3 dash? Ó, vamos lá então. Cara, esses coaches, eles tão achando o quê? A gente fazia x1 de coach, tu lembra, Motepão? Roubeu o gol? O gol roubado. O ragezinho ali. Depois eu vou votar lá que o Motepão não é um jogador safe. Ah, passa essa bola. Lá, ó. Esquece! Trollando os aleatórios até em 2024. Não tem como. Ai, rapaziada. Eu quero fazer essas troll no futebral, porque o futebral também não tem modo mais troll que esse, cara. É a trollagem pura. É a trollagem pura mesmo. Eu sou da época que os malucos, se jogassem um futebralzinho e, como que era o Motep? Não é até lá, é tipo, tu sabe que o cara tá em live jogando, daí tu vai lá e procura ele. É o que é isso? Snipe. Snipe! Nós fazíamos Snipe e vi os youtubers dando rage. Era isso que a gente... Vazou, né, Motepão? A gente dava Snipe nos caras, derrotava eles, porque eles estavam fazendo live e eles davam rage na live. Vazou! E era divertido, pessoal. Meu Deus do céu, isso era muito divertido. Porque era mesmo. Era muito divertido, pessoal. Eu e Motepão, cara, mas a gente incomodava, velho. Meu Deus do céu. Ó, ganhou o drop lendário aqui, hein? Será que eu ganhou o Brawler? Vai, vai, vai. O que que tu ganhou? Fala pra nós, no start, no drop lendário. Eu ganhei a skin do Grom com ele aqui, hein? Ó! Mostra pra gente a skinzona. Cadê? Ô, Motepão, podia ter pego essa skin há uma semana atrás, né? A Pásco já passou. É, pegou agora, mas tá bom, né? Skin de graça, quem é que vai reclamar? Não é que vai reclamar mesmo não, hein? Uma skinzinha assim. O Brawzinho tem tanta skin que agora as skins são dadas de graça, cara. Que loucura. Vai lá, vai lá. Prontão. Ah, divertido demais jogar futebol com essa Brawler. Num mapa aberto ainda? Então, as partidas acabam muito rápido. Cara, as partidas tão... Ô, pessoal, hoje tá acontecendo o campeonato regional em todos os lugares, né? Aqui na minha cidade tá rolando o Catarinense. Onde que tá rolando aí o de vocês? Que campeonato que tá rolando aí na cidade de vocês? No estado, né? Comenta pra gente. Eu sei que vocês estão tudo louco pra ver um futebolzinho também, né? Vocês não me engano. Bucão aqui tá com a camisetinha do... Nossa, mas a mira aqui tá... Agora foi osso. Ai! Quase que eu tomei, Motep! Quase que eu tomei, cara! Lá, ó. Ah, não saiu minha ult! É o do cão aí, hein? Eu vou tentar. Será que é gol do godo, hein? Não, ó. Calma, calma. Eu vou roubar essa bola. Boa. Boa. Do Motep 1 lá, ó. De ult. Eu vou passar aí no pé aí, ó. Olha o gol do godo. Não, travou aqui. Foi tão pesado o chute dele que travou. Ai. Ai, 40 de vida. Tomou. Vai lá, goldenzão. Faz o teu. Se consagra. Boa, moleque! Esquece. 4 mil pessoas na live. A galera tá... A galera tá na nostalgia, ô, Motepão. A galera tá e não consegue nem mentir, cara. Porque nos comentários só dá isso. É isso, né, pessoal? Tamo há quantos anos... Quantos anos que vocês já assistem o canal, pessoal? Eu sei que tem uma galera... A maior parte tá comigo desde muito tempo, mano. Isso é muito maneiro. Ai, meu Deus. Toma. Vai deixar a Shelly aqui voltar. Ó, vou fazer um X1zinho com o Spike. Será que eu levo? Ah, eu desviei, hein? Eu desviei. Esse com o... Ai. Toma! Ai, ia roubar o gol. Ia roubar o gol. Ia roubar meu gol, sem vergonha. Ai, papai. Motepão. Ele foi como? Passamos aqui do futebral? Passamos, passamos. Ó, mítico, mítico, pessoal. Ai, 200 vales, mas tá bom. Tá bom, porque eu quero passar... É a minha fama. Quero sair da Lua 3. Tamo junto demais, rapaziada. O Miguel, 6 anos. Vídeo do Mega Cavaleiro. Caraca, mano. 2019. Nossa senhora. 2019, Davi Brau. Caraca, 6 anos, 5 anos. É só galera. 9 anos. Motep. Caramba. Tu tá vendo, cara? É coisa, né? Cara, é muita gente, cara. É muita gente. 9 anos. Meu Deus do céu. 4. Ave. É todo mundo. Não tem ninguém novo, Motep. É só gente véia. Tudo véio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pique Gema. Mapa aberto. O que que eu... Eu vou jogar, eu acho, cara, com o meu curvo. Pode ser? É legal? Pode ser. Legal, legal. Então, eu vou botar o Curvo Fênix. Eu vi que ele tá bolado. Ele transforma igual o Goku. É uma homenagem pro Akira Toriyama. Mas eu acho que é, Motep. Você já viu o Buzz Spider-Man aqui? O Buzz Spider-Man eu nunca vi, não. É? Eu vou tentar carregar hipercarga. Eu te mostro ele, Jovem Aranha. Eu quero ver. Ah, que não para mais daí. É. É, fica casado. Botou de útil. Ah, é roubadão, né? É, é roubadão esse mapa aqui. Beleza. Vamos lá, então. Tô com dois pro player. Goldenzinho. Motepão. Golden, pra quem não conhece, também é um amigo aqui do Brawl. Pessoal, muito querido. Muita gente boa. Peraí. Beleza. Tô com saudade da galera do Brawl. Quem que lembra do último vídeo do Lucão lá em Paris, do Brawl Stars? Pô, foi muito legal, cara. Supercell. Ô, Supercell, convida a nós, né? Convida. Aquela viagem foi inesquecível. Tá maluco. Foi legal, foi legal essa viagem. A ult trazada do Lucão. Toma ali, ó. Pra ficar... Você tá preparado pra ver o Spider-Man ou o Lucão? Eu quero ver, eu quero ver. É o Spider-Man de qual multiverso? Você vai ver. Daqui é o do Brawl. O do Brawl. É o do Brawl? Dá-lhe. Ai, ai. O que que é isso? O homem consegue ficar... Que caixa bizarra. Que bizarrice, cara. Lá, ó. Nossa, mas a gente tá ganhando de lavada, né, Motep? Não damos nem chance, cara. Meu pai amado, cara. Brabo. Ó, por enquanto a gente tá 7x0. 7x0, cara. Vamos ver o que que eu peguei aqui no Stardrop. Raro. Raro é sacanagem, né? Vou voltar... Vou continuar com o Corvo, que eu tô gostando dele. Eu vou com uma coche de ouro. É? Ah, isso é maneiro. Vamos lá. Enquanto a gente carrega aqui, ó. Um salve pro João Vitor Caldeira. É nóis. Kleber Costa que mandou um oi. Nóis demais, cara. Pessoal, tô gravando uns Brawl Stars de vez em quando. Vocês não tão vendo, não? Postei um ontem. Quando eu tiver umas ideias maneirinhas, eu vou postar. Fechou? Combinado, pessoal? Vocês sabem que o Lucão é chato, né? O Lucão só posta vídeo que o Lucão acha maneiro. Eu não posto qualquer coisa. Beleza. Vamos lá. Vamos levar essa Boney. Ô, Motep, eu vou ser sincero, cara. De vez em quando eu até esqueço alguns nomes de Brawler. Porque tem tanto Brawler agora, que a minha cabeça já nem aguenta mais lembrar todos. 70 Brawlers? Quase 80? Então, 78 é muita coisa mesmo, né? Antes tinha muito pouco, comparado agora. Quase dobro. Antes eu lembrava de tudo. Hoje em dia, cara. Às vezes, pessoal, se eu ficar engasgado, é que eu tô tentando lembrar. Vocês não me julgam, não. Maria. Não tem como, né, Motep? Cara, eu julgo a dizer que... Não. O Crow é o meu lendário favorito atualmente, sabia, Motep? É, mais que o Spike? Mais que o Spike. E o teu? Qual que é o teu lendário favorito? O meu é que mudou agora, né? O meu lendário favorito agora é o Cordelhos. Sério? O Cordelhos é o lendário. É, o Cordelhos é da hora. É, ele é legal mesmo. Mas pra favor... Você sai matando todo mundo? Você sai matando todo mundo? Daí, quando quer fazer X1zinho, teleporta ele, o cara lá pra dimensão. É, pula em cima ali, dá uns tirinhos. É da hora. Ó, pessoal. Mais um, 8x0. Bom demais. Deixa eu ver como que tá o Brawl Pass aqui, se a gente conseguiu pegar alguma coisa. Tem umas missãozinhas aqui pra fazer. Ah, não pegamos nada, cara. É demoradinho de zerar, né, Motep? É demorado, é demorado. Não é tão fácil assim. Acho que deve zerar em uma semana, eu acho. Uma ou duas. É? É que agora tem menos patamar que antes. Ah, então tá bom. Antes era 70, agora é 50? Aham. E tem mais missões também. Tamo junto, tamo junto. Maneiro. Eu vi, cara, que tá muito mais tranquilo de botar um Brawler no nível máximo. Isso é um fato. Tá tranquilo. Um Brawl Pass aí, eu acho que, se eu não me engano, dá pra botar uns 3 Brawler no máximo. Aham, dá pra botar bastante mesmo. Beleza. Boa. Ó o Jep do pai, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ui. É, é que agora também tá ficando um pouco mais difícil. A galerinha, quanto mais a gente vai ganhando, mais a difícil vai ficando. Vai peneirando. Boa. E esse mapa indestrutível, ele é um pouco chato. Hum. O Eugênio, ele tá só querendo me puxar. Como é que funciona o puxão do Eugênio atrás de uma parede indestrutível? É igual uma normal, só não quebra. Vai ser pro cara normal. Caraca, que doideira. Que é que eu vou tentar fazer 4 jumps, será que eu consigo? Nossa. Ah não, eu morri antes. Pega as balas. Boa, moleque. Brabo. Ó. Já tamo na nona vitória. Resgatar aqui. Super raro. É. Cara, aqui em casa tá uma loucura, porque a cidade tá agitadíssima pro jogo do catarinense, Motepão. Sou de Santa Catarina, a cidade tá maluca, cara. Porque tá na final, se ganhar vai ser campeão. Uma loucura. Aí tá tendo bastante barulho, é? Muito barulho, vocês estão escutando, pessoal? Vamos que vamos, galera. Carlos Henrique. Oi, Lucas, eu te amo muito. Tamo junto, Carlos. Que fofura, cara. É nóis. Pessoal. Belezura. Aqui vamos. Pessoal, vou soltar um vídeo muito zoeiro hoje, pessoal. Depois da live. Vou soltar um vídeo bizarramente engraçado. Ó, finge que vou, mas não vou. Finge que vou, mas não vou. E acabo com ele. Ha! Essa é dos anos 2018. Vamos lá, Motepão. Eu nem vi, cara, que a gente já tava no roubo. Agora, você viu a hipercarga do Crow já na caixa? Quanto de dano que dá? A hipercarga do Crow? É. Do Crow? É bom ele aqui no roubo. A ult dele com a hipercarga é muito forte, mas ele não é muito bom, não. Sério? Eu ainda não peguei a hipercarga. Porque pra pegar a hipercarga tem que dar muito dano, né? É, tem que dar muito dano. Tem um cálculo de quanto de dano tem que dar? Não sei, eu não sei. Eu acho que não. Ó, vou pegar agora a hipercarga. Daí eu tenho que usar a hipercarga e usar a ult, é isso? É. Na caixa você tem que usar. Dentro dela ou do ladinho? Dentro, dentro da caixa. Tá. Não, mas você pode pular, tipo assim, você direto chegando na caixa já dá muito dano já. Eu vou tentar matar os caras pra você passar. Tá. Eu tô quase pegando a minha ult também. Tá na metade. Ó, vai pegar a ult agora. Pegou, morri. Agora eu vou estar com a vida cheia. Eu vou ir lá. Daí eu ativo a hipercarga e pulo no cofre. Eu tenho que estar do lado do cofre pra ativar tudo. É pular no cofre. Pular em cima do cofre com a hipercarga ativada pra você ver. Ó, vou tentar distrair a colete aqui, ó. Ai. Nossa! Climpa! Caraca, foi muito forte isso. Olha lá, o momento mais legal. Desceu 20 mil ali, não foi? Caraca, que absurdo, pessoal! Que que foi aquilo? Que da hora! Caraca, eu amei isso. Vou continuar com ele, Motep. Só pra gente usar de novo. Ou eu mudo? Quer que eu vá com outro? Pessoal, vocês querem que eu vá com qual brawler? Pra esse mapa aqui, ó. Quer escolher, Motepão? Não sei, não sei. Pode ser qualquer um que você quiser. Vamos de corvo. Esse é um brawler tão legal. Vamos de corvo que eu achei muito maneiro a hipercarga dela. O pessoal tá pedindo Spike. Ah, dá pra cancelar o MM? Acho que não dá. Ah, dá. Dá, dá. Eu vou botar o Spike. Vou botar o Spike com a nova skin dele. Quer assistir? Motepão, olha pra isso, cara. Pessoal, o que que é isso, cara? O que que é isso, pessoal? Que Spike se tornou. O que que aconteceu com o Spike nesse meio tempo que eu tava fora? É as más companhias isso aí, ô, Motepão. Verdade mesmo. Ele tá andando com algum brawler que mora no esgoto. Aí ele virou... É, rapaz. Isso aí são as más companhias. Beleza, pessoal? Lá, ó. Toma. Tome. Anda reto? Que isso? Vai andar reto aqui, não. Aqui tu não vai. Tu não vai andar reto aqui, não, rapaz. O acessório do cacto é o melhor ainda, Motep? Aham. É, o outro acessório ele é bem estranho, na real, né, Motepão? Mas pro cofre ele é bom. É, é pro cofre ele é bom mesmo. Mas é muito difícil você chegar no cofre sem morrer. É verdade. Spike. Não tem vida nenhuma, né? Ih, rapaz. Olha ali, a ult dele. Um monte de poop. A ult é muito boa, Motep. Que que é isso, cara? A ult é boa demais. Toma lá, ó. Ai. Toma. 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 Olha o patinão aqui, ó. Só pulando, ó. Oh, velho. E tá, e se eu utilizar a minha hipercarga com o Spike, o que que eu faço? A ult dele fica maior. Só isso? Fica maior. Aham, é. Só. Então toma lá, ó. Toma. É, ficou legal, mas perdeu a skin. Não deveria perder, né, Motep? É, não deveria mesmo, não. Todas as hipercargas são assim. Menos a da Jess, eu acho. Que eu vi a Jess com torretão gigante com a skin. Nossa, cara. Tá com 11% de HP? Ah. Acho que eu vou ir de F aqui. Beleza. Boa. Nossa, eu acertei muito. Eu dei muito dano nessa partida, cara. Será que eu sou o crack? Olha quantas vezes eu morri. Olha quantas vezes eu morri aí. Morreu muito? 100%. Cara, eu vou te falar, tá. Eu dei dano, hein. Será que eu fui o crack? Não? Caraca. Eu dei 45k, mas o Golden deu 65. Que roubado. Ah, não tem como, não. Meu Deus do céu. Goldenzinho insano. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Raro. Hum. Raro não é maneiro. Cara, o último é o Knockout. Eu acho o Knockout um modo tão divertido, cara. É um dos meus favoritos. Me lembra muito o combate. Galera, tá aproveitando pra perguntar tudo, né? Lucão, você já viu o novo jogo da Supercell Squad Busters? Esse jogo eu vi de relance, pessoal. Não cheguei a jogar, não. Eu só vi de relance mesmo. Eu vi que lançou há um tempo atrás, mas não cheguei a jogar. Tu jogou, Motep? Não, não. Joguei, não. Também não joguei. Parecia ser divertido. Tu sei. É estranho, né? Tipo, você recrutava uns bonecos pra sua... Pra sua squad. Aí você vai acumulando. É, vai acumulando uns bonecos. Aí depois que acumula eles, vai fazendo as estratégias, mais ou menos isso. Parece um... Um MOBA. Ó. Boa mulher aqui. Nossa, acertou a ult lá, Motepão. Roubado, hein? É roubado mesmo a ult. Dá uns 10... 8 mil de dano, se eu não me engano. Eu lembro. Os testes malucos que a gente fazia. Ai, ai. Ah, Urabã. Ah, quase. Não tocar ult de cura. Tocar de dano. Star de dano. Tô com a minha hipercarga. Vale a pena ativar assim do nada ou não vale, não? Eu costumo ativar com o Spike só quando eu tenho o Super. Boa. Os 3 contra... Tava 3x1 ali. Não dava, não. Bom que o Spike pega Super muito rápido. Eu vou ativar... Eu vou ativar... Aqui, ó. Ai, morri com a hipercarga, cara. Achei que eu tava hiperroubado e eu tava hipervulnerável, Motepão. Ah, acertei tudo. Deu 11 mil a ult. Cara, eu não tinha percebido que o Spike arremessa uma privada. É o Spike... É um pivico, não é? É... É um Spike Skibri. Ai. Com o desentupidor, eu acho. É. É isso mesmo. Ai. Boa. Ai. Levamos no tempo, hein, cara. Os caras... Até o finalzinho, hein, Motepão. Como pode. Caraca. Beleza. Agora a gente chegou, pessoal. Na recompensa 12. Mítica. Ai. E pensei que ia vir lendária, pessoal. Oh. Caralho. Uma skin. O Sam Ursinho, Motepão. Caraca. Caraca. Esse é legal, hein. Esse Sam é muito troll, cara. Eu adorei. Ganhei também um pin. Oh, que da hora, pessoal. Foi bom, pessoal? Vocês gostaram? Caraca. Que sorte. Que da hora. GG. Tá. Agora o nocaute. Motepão, o que dá pra eu jogar nesse mapa aqui, cara? Qualquer atirador. Qualquer um. Brockzão. Vou jogar de Brock. Aham. Vou botar uma skin a mais maneira do Brock, na minha opinião, atualmente, Motep. Daí tu me corrija se eu tiver errado. Ah, essa é mais legal. Ah, não sei. Ela e o Dudança é boa. Você viu o Brock Ursinho? Ah, eu achei muito da hora o Brock Ursinho. É o Brawl Foguete, né? Aham. Mas, Motep, olha isso. É um deus grego, cara. O Brock, pra mim, é um dos Brawlers mais bonitão, cara. Olha só isso aí. Não. O Brock é muito brabo, velho. O cara é bonito. Vamos lá. Vamos continuar essa doideira. Pessoal, vocês já zeraram o desafio das 15? Quem ganhou, bota assim, ó. Eu. Quem perdeu, bota. Perdi. Quem ganhou, bota. Ganhou. Bora, bora. Quem ganhou, fala que ganhou. E quem perdeu, fala que perdeu. Ih, Motep, a galera toda perdeu, cara. Maior parte perdeu. Não é que não convidaram o Motepão pro time. Senão não tinha erro. Rapaz. Vocês perderam em qual, pessoal? Comenta aí. Em qual etapa do desafio? Décimo? Décimo primeiro? O que que vocês... Nossa, cara. Olha isso. Tinha esquecido do raio que ele arremessa. Que maneira essa skin, cara. Essa skin não tem como, Motep. Da hora, meu. Ah, é o bico. Então tô... Ai! Mico safado! Mico sem vergonha! Levou o Lucão! Ai! Quero ficar rápido, mas os caras não acertam a bala em mim. Ai! É dois... É três contra dois, pessoal. Ai, mas o Goldenzinho também é nervoso. Olha como ele desvia o Mico. Eu não sabia que dava pra desviar desse jeito. Caraca! Vamos lá, pessoal. Só perdemos a primeira. Ainda... Ainda... Ainda tem mundo. Dá um tiro nessa parede aqui, Lucão. Qual? Quebra? Ah! Nossa, tá dando o Dynamite. Deidando nele. Deidando nele. Ele tá lá ainda. Parada. Toma lá, ó. O Brock tá... O Brock tá... O Brock tá lascado, Motep. É o Dynamite morto. O Brock tá morto. O Bico deve estar no meio. Ai! O Bico não tá aqui, não? Eu não sei onde é que ele tá. Ele é troll. Ele tá... Ah! Ah! Isso é a graminha aí, ó. O Zé Moita safado! Vai voltar pro lobby, esse Zé Moita. Lá, ó. Cara... O cara no matinho a partida toda, mano. Só esperando o Lucão aproximar. Eu ia tomar, Motep. Nossa, o Brockzinho. Deixei na vida. Um tapinho, ele morre, Motepão. Eu deixei sempre do Dynamite também. Olha lá, o Brocão. Indo. De F. Hoje não! O Dynamite tentou me... Tentou tá na minha cara, mas hoje não tem pra ele. Ó o Bico aqui, caçando o Golden. Motep, juntei aqui, ó. Igual um bull. Ó. O Mickey... Tô morto! Perdeu, perdeu. Ai! Ai! Corre, Motep! Corre, Motep! Ai, Motep! Isso! Hoje não! Nossa, Motep! Que cagão, cara! Cara, que cagada foi essa, cara? Não, jogou muito. Vou até jogar de Vico depois dessa aqui. Bota ele, bota ele que ele tá da hora nesse mapa. Cara, que da hora, cara. Que da hora, cara. Não tem como. Ah! Na próxima partida eu vou com a Bibi... Com a Bibi Thor. Com a Bibi Thor. Eu sou igual um ninja aqui no meio. Qual é teu brawler favorito atualmente? O meu é Sam. Sam? Aham, que eu saio igual um Luco. É sério? Tu tem os... Tu tem os... Tu tem os... Tu tem os Sam Ursinho? Eu tenho todos os Sam. Tenho todos os Sam. Da hora. Ó, acertei uma nele. Dá pra tu matar, Motep! Dá, mas tá difícil. Tô errando os pulos? Dá, mas eu tô errando. Ó, vou tirar a mira aqui, Luco. Vou tirar a mira, ó. Ai, cara. Ó. Chamei a atenção. Deixei... Vamos, Motepão. Próximo mundial eu e a Bibi vamos lá assistir. Ah, aí sim, hein? Vamos assistir. Nossa, essa foi muito rapidinha, cara. Foi, foi. Será que a Bibi Thor agora não? Vou ir com ela pra gente testar essa skin. Tamo invicto, cara. Até agora. Ó que roubado. Vamos recolher aqui as recompensas do passe, pessoal. Épico. Olha que da hora. Um chorinho arco-íris da Mendy. Massa. Pegamos aqui, ó. Duas gemas. E agora vamos pegar aqui, ó. Mais um pouco. Boa. E agora a gente pega... Vamos recolher... Vamos usar a Bibi. A Bibi não mudou a raridade dela, não, né? Boa. Ó a Bibi. A Bibi, Bibi. Olha a Bibi pirata. É uma pirata? Caraca, que da hora. Vou comprar. Comprei. Comprei no Bling, pessoal. Nossa, que skin linda, velho. Capitã pirata amaldiçoada. Caraca, olha essas fotos de perfil. Pirata dos sete mares, a Bibi. Nossa, eu vou botar até lá no meu perfil, pessoal. O piratinha. Deixa eu ver. Cadê aquela foto? Cadê aquela foto, Montep? Onde é que fica, cara? E agora onde é que eu vou encontrar? Tá embaixo. Embaixo na direita. Na full direita. Full direita. Não. É em cima da hipercarga da Jack. Tá. Não. Vamos ver se eu acho aqui, pessoal. É coisa, tá? Olha, do lado do Corvo Fênix. Ali embaixo do Brach Zeus. Nossa, Montep. Onde é que tu tá vendo? Já passou, já. Ah, tá. Acho que eu vou ver aqui, ó. Do lado do Corvo Fênix. Botei. Da hora, pessoal. Símbolo de piratão agora no perfil. Brabo. Brabo, Montep. Você não vai de Bibi? Esse selo aqui, ó. Do Czinho é o raro, hein, Montep? Tu sabe? Ah, esse daí é o raro mesmo. Selo raro. Você vai de Bibi? Cancela, cancela. Eu vou de Bibi. Peraí. Boa, Montep. Ainda bem que tu lembrou. Ficou a estratégia lendária aqui com a Bibi. Tem? Você vai ver. É, você vai ver. Nossa, vou comprar a hipercarga dela. Vou comprar a hipercarga, pessoal. Comprei. A bola de goma da Bibi se reparte ao atingir um inimigo. Que coisa quebrada, Montep. Aham, vira duas. Tá, o que que eu uso? Escudão, né? Ou não? Qual que você preferiu? Os dois são fortes. Ah, os dois são fortes? Tá. Eu vou usar a de vida. Eu gosto da de vida. Ou será que não é tão boa? O acessório é de vida mesmo. De vida, boa. Brabo. Caraca, vamos que vamos. Última partida do desafio das 15 vitórias, pessoal. Zeramos o desafio em menos de uma hora. 45 minutinhos. O cafezão, rapaziada, acabou. E olha que eu peguei um balde de café. Olha só pra isso. Um balde de café. Acabou. Tomei tudo. Vamos que vamos. Ah, rapaziadinha. Goldenzinho, Montepão que joga aqui. Joga demais também, né, rapaz? Não sei nem como perder. Nossa, que skin legal essa da Bibi, cara. Ela parece até que fica mais forte, Montep. Aham, é verdade mesmo. Ui. Ai. Eu tentei ser muito malucão. Acaba com ele. Ai. Vai, Montep. Boa. Goldenzão. Finalizou. Ah, vou jogar mais safezinho agora. Que eu tentei pegar os três de uma vez, velho. Ah, é demais, né? Vou montar minha casa aqui no meio, ó. Boa. Pior que a verdade, né, cara? Pior que não é nem zoíra. Como é que funciona esse brawler que eu não entendo nada? Ah, não só... Ah, não, Montep. Ah, não. Eu não sei como que funciona aquele Larry Larry. Eu nunca joguei com ele. Quando veio um, era o irmão dele. É quebrado ele? Ah, é quebrado ainda. Me matou com dois tapas. Tirou oito mil. Eu tô esperando aqui fechar. Não, e esse Edgar, velho. Que skin é essa, cara? Eu nem vi que era um Edgar. Pra mim era uma Tara. Mas é um Edgar aquilo ali. Caraca, olha isso. Ele parece... Usa uns negócios de areia que da hora. Nossa, que quebrado, Montep. A hipercarga dele é muito forte. É muito forte. Lascou, pessoal. A gente tem que avançar aqui, Luca. Eu vou avançar com a ult também. Meu último acessório. Confio. Ah, Montep, não, lascou. Mas vou me curar mais um pouquinho e aí eu vou. Nossa, que da hora! O martelo. Ele vai pular no Golden. Eu errei tudo, Montep! Nossa, que coisa quebrada! Ah, não, cara. Esse Edgar é muito forte, cara. Ele foi tomando dano e foi matando todo mundo. Olha, se o Golden ganhar dele, cara... O Golden é uma lenda, porque... O Edgar é counter. Dá pra ganhar se ele jogar no máximo range aí. Mas demora pra carregar o tiro desse Edgar aí. Ele lutou no vento. Vai demorar. Só que o Golden tem que acertar mais bala. Ele não tá acertando nada. Nossa, agora acabou. Mas se o Golden usar o acessório? Não tem mais acessório, não. Será? Nossa, mas o Golden não acertou bomba nenhuma. Golden! Ai! É um... Um lésimo. O Golden é uma lenda, cara. Cara, essa foi jogada de clipar, hein, cara. O Golden amassou, cara. Como assim? Como assim? O finalzinho, parecia que já tinha acabado. Ô, Motep, garantir a minha vaga na etapa do Brawl Stars, cara. Vou jogar, vou virar pro player. Olha ali, ó. Garantir a minha etapa. Garantir a vaga ali, cara, ó. Invicto ainda, invicto. Invictus, cara. Invictus, pessoal. Luka vai destruir tudo com o Spike e com o Crow. Pessoal, vamos ver o que eu ganhei aqui, ó. Classificatória? Nossa, agora eu vou ir pro Mundial. Ô, Motep... Ô, Motepão, pessoal. É o seguinte. É... Eu vou colocar o link do Discord aqui na descrição. Deixa eu pegar o link do Discord aqui, pessoal. Pra vocês entrarem, quem ainda não participa. Porque a galera tá jogando muito Brawl Stars aqui. E... É da hora demais. Então vocês têm que vir aqui. E... Eu vou botar na descrição. Vocês só atualizam a live. Entrem pelo celular aqui na live, pessoal. Que o Discord é o primeiro link na descrição. Entrem aí. Motepão e Golden. Obrigado pela ajuda. A gente tava simples só pra zerar esse desafiozinho e trocar aquela ideia com vocês. Foi maneiro demais, pessoal. Me diverti muito. Um abraço do Lucão. Cliquem no primeiro link e entrem no Discord. Aqui a gente joga Bloxfruits, joga Brawl. Vou postar um videozão de Bloxfruits agora. Muito maneiro. Então não percam. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.